E aí? Vamos fazer uma reforma junto comigo? Hoje eu resolvi reformar ao lado da parede da minha sala. Eu achei que está tudo muito branco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pintar uma parede que vai ser a parede do sofá. Essa parede onde eu encosto o meu sofá, eu vou pintar ela de verde. Eu já comecei, ó. Então, primeiro eu passo a primeira de mão com a brocha que é para fixar bem o fundo. E depois dessa mão bem fixada, aí sim eu venho com o rolo. Entendeu? E depois eu mostro para vocês como que está ficando na segunda de mão, tá bom? Ah, e detalhe, a minha tinta eu não comprei. Eu fabriquei esse verde com massa corrida, cola branca, aquela cola super poderosa que eu falo para vocês, lá na aula, na Praça Céu. Viu, meninas? Suas sonsas. Não precisa gastar dinheiro. Vamos fazer a nossa tinta. Coloquei o tom de verde que eu queria. Eu misturei na massa corrida, água, aquela cola super poderosa e corante nas cores amarelo e azul. E saiu o que? Verde. A combinação. Tá bom? Ela ainda vai ficar mais clara quando secar. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Beijo, suas sonsas. Me acompanhem, hein? Tá escutando, né? Ah, e outra coisa. Um beijo muito grande para vocês que vieram na minha festa, viu? Que compareceram. Foi muito bom. Me diverti muito. Nós nos divertimos muito juntos. E comemoramos os meus 51 anos. Uma boa ideia, não é, meninas? Beijo para todas vocês. E sintam-se abraçadas, tá bom, minhas alunas queridas? Tá vendo esse aparador que eu tenho aqui na minha parede? Esse aparador também, eu vou retirá-lo, porque eu quero modificá-lo para combinar com a minha parede verde, tá bom? Olha só como que já estamos. Falta só este pedaço, olha. Para vocês verem que sou eu mesmo quem pinto. E depois não saírem falando que não, suas sonsas, ó. Pincel. Pintando, pintando. Essa é a minha menina, ó. A Arusca. Ela fica supervisionando, né, Arusca? Fala com as sonsas aí. Fala, Arusca. A Bu já fica dormindo, ó. Daqui a pouco eu volto de novo, viu? Meninas, olha só. Eu não gostei do tom que ficou o meu verde. Então o que eu fiz? Eu coloquei mais massa corrida branca no liquidificador. Fiz aquela tinta branca bem grossa com ela. E aquela cola poderosa, não pode esquecer da cola. E misturei a tinta verde que eu tinha feito. Então o tom que vai ficar vai ser este, ó. Tá dando pra perceber? Um verde bem mais claro. Um verde mate. Uma coisa assim. Tá bom? Então pra conseguir esse tom, eu coloquei mais branco, tá? Pra dar esse tom mate. Porque o outro eu achei muito fechado. Ia fechar muito o ambiente da minha sala. Tá jóia? Daqui a pouco eu volto pra mostrar a parede pronta. Então, meninas, olha só o tom que ficou. Ficou bem mais claro. Gostei bem mais desse tom. Ficou um verde assim quase que mate. A mistura que eu fiz. Tá vendo? Agora vou deixar secar essa primeira demão. E aí depois eu venho com a segunda demão em cima. Tá jóia? Então, estaria pronto já se não fosse o Ângelo. Nés, meninos? Vocês que me conhecem, que eu invento moda. Tá aqui, ó. Ficaria assim essa minha parede, ó. O meu quadro centralizando. O meu sofá. As duas cantoneiras amarelas. E aquela bancada que eu tinha falado que era de mesinha de manicure. E eu pintei com a mesma cor da tonalidade da parede pra dar continuidade ao ambiente. E não pra ficar cortado. Aqui, ó. Tá vendo aí? Hein, tia Bete? Já tá na minha sala, ó. Presente de aniversário da tia Bete. Olha que charme. Mas aí, eu pensei o seguinte. Porque esse sofá aqui, gente. Isso aqui é simplesmente aproveitamento de material, ó. Esse sofá é um pallet, olha. Tá vendo? Eu fiz ele de pallet. Coloquei espuma. Aqui dentro vira um baú pra guardar as roupas de cama. Tudo, ó. Então, eu vou reencapá-lo. Eu vou colocar um tecido, talvez, verde liso aqui embaixo. E jogar um verde listado ou uma coisa estampada com tons de verdes no acento. Eu vou tirar essas almofadas. Vou colocar um encosto na parede que eu vou parafusar. Que nada mais é do que um estrado de cama que jogaram fora. Eu recortei, preguei. E agora, eu vou parafusá-lo aqui na minha parede, assim, ó. Ele vai ficar fixo no tamanho do meu sofá. Tá vendo? Ele vai ficar assim, ó. E nesse estrado, eu vou comprar futons em tons de verde fechado. Que vai ser o mesmo verde que eu devo usar na parte de baixo. E vou colocar cinco futons amarrados neste estrado. Vai ficar só a beiradinha do estrado aparecendo assim. Assim que estiver pronto, eu mostro pra vocês como que ficou. Olá! Agora aí, olha. Continuando a nossa reforma da sala. Minhas paredes já estão verdes, olha. Tá vendo? Ó, pintei a parede da frente e a parede do sofá. Resolvi pintar as duas paredes, tá? E aqui, ó. Eu fiz... Isso aqui é um estrado de cama que eu recortei, tá? Do tamanho que eu queria. Passei sisal aqui, ó. Pra decorar. Isso é um pote de sorvete que eu coloquei sisal em volta. Um chaxinho que eu cortei ao meio pra fazer dois vasos. Onde eu coloquei as minhas duas mudas de cabeluda. E aqui é uma era pra subir nesse suporte. O resto do estrado da cama, olha. Eu coloquei na parede pra fazer o encosto do meu sofá. E tô começando a fazer uma pintura nessa parede, ó. Tá vendo? Eu vou fazer uma pintura dos personagens do filme O Gordo e O Magro aqui, sobre o meu sofá. E aí, ó, depois da parede riscada, você escolhe o desenho que você quer, risca na sua parede. E aí você vem contornando e preenchendo todo o desenho, ó. Não tem segredo, viu, suas sonsas? É muito fácil, é só ter boa vontade. Ó. Eu pretendo fazer também um chaco na outra parede, no painel. Vamos ver se dá tempo. Viu? E na hora que eu terminar, eu mostro pra vocês como ficou a pintura, tá bom? Beijo pra vocês todos. Olá, tudo bom? Então, hoje eu vim mostrar pra vocês como que ficou aquela nossa reforma da sala que eu estava fazendo. Já está terminada. Eu gostei muito do resultado. Então, a nossa parede, lembra que era branca e que eu estava pintando ela com aquela tinta verde que eu havia feito, tá vendo? O desenho do Gordo Magro. Ali nós temos o nosso suporte de plantas. Onde eu fiz esse arranjo, olha, com o meu sapatinho. E coloquei algumas mudas de cabeluda. Aqui é a grade que eu estava fazendo do meu sofá. Eu resolvi pintá-la de azul, tá vendo? Coloquei umas almofadas com estamparia azul também. Eu ainda não terminei. Foi de encapar o sofá, tá? O sofá eu ainda não encapei, ainda vou encapar. Lembra daquela janela de demolição que eu havia colocado um espelho e um vidro amarelo? Pois bem, sobre o vidro amarelo, olha, eu coloquei um decalque plástico imitando ladrilho hidráulico. Também em tons de azul. E pintei a moldura da janela, olha, toda de azul. O outro lado da parede, que eu também acabei pintando de verde, eu fiz um desenho também do Charles Chaplin saindo de trás do meu painel, olha. Acho que ficou muito legal, né? Coloquei um montulho vermelho. E do outro lado, fiz esse arranjo com o abacaxi da grande família, olha. Onde que eu coloquei uma bromélia e abaixo o meu Liro da Paz. Aqui também, ó, a mesinha de centro, não sei se vocês se lembram, mas ela era marrom. Também pintei com o mesmo tom da parede. Deixei o tecido sobre ela, da mesma forma, a achita amarela. E fiz esse arranjo de cactos pra colocar nessa mesinha de centro, olha que lindo. Então, é isso, ó, ficou assim a minha sala. Eu gostei muito do resultado, tá vendo? Essas duas paredes pintadas de verde, uma de frente pra outra, com esse verde que eu criei, ela deu a impressão da sala minha ser mais comprida. Ficou muito show esse chato, né? E o gordo e o magro na outra parede. Gostei demais. E é isso. Se vocês gostaram, deixem sua curtida, seus comentários, qualquer dúvida eu respondo, viu? E olha, vamos marcar mais uma festinha aqui em casa, hein, suas onças. Me aguarde, tá? Beijo. Fiquem com Deus.